Olá, boa noite. Uma parceria entre a Prefeitura de São Leopoldo e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, intensificou a iluminação na BR-116 no acesso do município a Novo Hamburgo. Confira mais detalhes na reportagem de Renata Arteiro. Quem trafegar pela BR-116 entre São Leopoldo e Novo Hamburgo a partir de hoje vai notar a diferença da luminosidade. Isso porque o canteiro central da via recebeu um novo sistema de iluminação em três diferentes pontos da cidade. De acordo com o Policial Rodoviário Federal, que trabalha na via, um dos principais problemas do local são os atropelamentos. Nós temos uma incidência alta de atropelamentos, principalmente aqui nas proximidades do bairro Charlau e do bairro Rio dos Sinos. Em função de pontos de ônibus que existem à margem da rodovia e, em decorrência disso, pessoas que embarcam, desembarcam e cruzam a rodovia, muitas vezes não respeitando as passarelas e os locais devidamente sinalizados. Na situação atual de uma certa escuridão na rodovia, os motoristas não têm tempo suficiente de reação quando se deparam com um pedestre cruzando a rodovia. Para este problema, o investimento, que é de mais de 6 milhões de reais, pode ser uma possível solução. A via estando iluminada, a tendência é que o campo de visão dos motoristas se amplie e, desta maneira, ainda que a imprudência seja do pedestre, o motorista consiga evitar o acidente, assim, evitando o atropelamento, a morte, os ferimentos graves. As instalações formam um total de 134 novos postes e 237 luminárias, que prometem transformar a noite em dia aqui na BR-116. Essas novas luminárias vão auxiliar em um outro problema, apontado pela Polícia Rodoviária Federal, a criminalidade. O outro aspecto diz respeito ao combate à criminalidade. Não é um problema crônico, mas nós temos casos de roubo, de assalto a pedestre nessas paradas de ônibus, que hoje são bastante escuras. Em função de que esse tipo de criminalidade se vale do elemento surpresa. E na escuridão fica mais fácil para o criminoso se esconder. Uma vez iluminado, ele perde esse elemento surpresa, fica mais difícil a ação dele. E a nossa ação repressiva e preventiva é favorecida. Agora há pouco aconteceu em São Leopoldo a cerimônia de inauguração deste novo sistema, que vai deixar a BR-116 mais iluminada. E a BR-116 mais iluminada, que vai deixar a BR-116 mais iluminada.